Eu sou o Leonardo Faria Viana, tenho 28 anos, comecei aqui como jovem aprendiz e hoje sou superintendente administrativo. Aos 28 anos, Leonardo passou por várias funções até assumir um dos postos mais importantes nessa empresa de engenharia elétrica. O que eu faço aqui é gerenciar a parte administrativa da empresa, tanto a área de recursos humanos quanto a área administrativa. Nós temos administrativos em campo. Leonardo senta nessa cadeira sem se esquecer da bagagem de vida que carrega. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, por um momento da vida dele, teve problema com alcoolismo. Minha mãe que mantinha a casa, então eu acabei tendo que trabalhar muito cedo. Ele chegou sem nenhuma experiência de mercado, mas sua vontade de fazer diferente garantiu seu espaço. Em tudo que eu fui fazer, eu sempre era obcecado em fazer o meu melhor. Então, eu poderia não saber nada daquilo, mas eu falo assim, eu vou fazer. Então, eu ia atrás, eu corri atrás. Leonardo faz parte de uma das primeiras remessas de jovens inseridos nessa empresa por meio de um programa de aprendizagem. Hoje, no quadro de funcionários, a companhia mantém 20 profissionais que entraram pelo mesmo sistema e foram efetivados. A Maria Laura também é uma aprendiz e vislumbra na história do chefe, o Leonardo, uma inspiração. Eu sei que é algo que eu vou levar para o resto da vida e a gratidão no coração também, deles terem me acolhido, deles terem me ensinado, me instruído. E eu estou começando a minha carreira aqui, porque eu tenho certeza que quando eu sair, se algum dia eu sair, eu vou sair muito bem. Os programas de aprendizagem são administrados por diversas organizações que oferecem capacitações para aprimorar jovens talentos. Essa instituição, que atua no Brasil inteiro e até em outros países, já capacitou mais de 200 mil jovens. Atualmente, são 22 mil em atendimento em 1.010 cidades e no Distrito Federal. Os programas de aprendizagem são sustentados pela Lei do Aprendiz. A lei é uma importante política pública de inserção de jovens de 14 a 24 anos, principalmente os mais vulneráveis no mercado de trabalho, garantindo a eles direitos básicos trabalhistas. Pela lei, toda empresa de médio e grande porte deve ter de 5 a 15% de aprendizes no quadro de funcionários. Além da experiência profissional, o regimento reforça o vínculo entre educação e trabalho, diminuindo a evasão escolar, o índice de desemprego e o trabalho infantil. Criar oportunidades com remuneração e qualificação faz toda a diferença na vida do jovem. Nós percebemos, através de uma avaliação, um estudo que nós fizemos, que aumenta a evolução no ensino médio de 23%. Ou seja, os jovens que estão participando do programa de socioaprendizagem estão melhorando no ensino médio por 23%. A lei não se aplica só a empresas privadas. Os aprendizes também fazem parte do poder público. A Renapse, por exemplo, é parceira de 55 organizações dos dois setores. Uma delas é o governo de Goiás, que abrange atualmente 6 mil jovens por meio do programa Aprendiz do Futuro. Durante a pandemia, enquanto trabalhadores eram demitidos, o programa contratava 5 mil jovens sem qualificação nem experiência, uma importante ferramenta de inclusão social. Além de se capacitar para o mercado de trabalho, aprender rotinas administrativas, ter uma formação para o mercado de trabalho mesmo, possibilita que esse jovem fique fora das ruas. Além de tudo, o programa exige que ele esteja matriculado em uma instituição de ensino, que ele seja assido, que ele esteja estudando. Então, isso também diminui a evasão escolar e, além de tudo, contribui com a renda familiar, proporcionando mais dignidade para o jovem e para as famílias. E não para por aí. O programa de aprendizagem embarca esses jovens para a Espanha, do outro lado do Oceano Atlântico. É um intercâmbio entre gerações e conhecimento. Os selecionados já estão com passaporte em mãos e muitos sonhos na bagagem. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Sempre estudei em escola pública, família humilde, mas eu sempre tive essa sede por ir além. Minha mãe sempre colocou em mim e falou assim, Elisa, você pode, você consegue. Estou muito feliz e empolgado pela viagem. Acredito que talvez seria até uma experiência única. Os 12 aprendizes escolhidos para a viagem, que terá duração de uma semana em Barcelona, passaram em várias etapas de um processo seletivo. Essa viagem para a Barcelona, ela veio para motivar o jovem que entra no programa com a possibilidade de estar numa viagem dessa, num intercâmbio para a Europa, especificamente essa para a Barcelona. Ele vai querer se sair melhor na sua escola, porque aqui é avaliada a nota escolar. Ele vai querer sair bem no trabalho e ele vai querer sair bem também na redação, que foi uma das metodologias avaliadas para que eles possam estar aqui hoje. Os jovens embarcaram na última sexta-feira e já estão aproveitando muito Barcelona. Eu nunca viajei para lugar nenhum e na primeira viagem ir logo para fora do Brasil é sensacional. Para quem fica, haja coração apertado e orgulho ao mesmo tempo. Eu acho isso maravilhoso. Assim, a emoção é tão boa dela conhecer outras coisas, ela ter outra visão de mundo, porque toda viagem que a gente faz, a gente é transformado para aquela viagem. Além de passear muito e compartilhar histórias, esses jovens ganharão um título muito importante. Eles serão os embaixadores da manhã, eles vão levar um pouquinho da tecnologia social que nós aplicamos aqui no Brasil para dividir experiências com jovens lá na Europa também. Os programas de aprendizagem são peças importantes nessa engrenagem da vida de jovens sonhadores. São políticas públicas de inclusão como essas que fazem, transformam e inspiram grandes jornadas.